E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui no Red Hat Redation 2, fazer aí, gravar os nossos benefícios aí semanal, o que que veio pra hoje, a Rockstar já colocou a gente com bônus até primeiro de fevereiro, né? Porém, ela tá atualizando alguma coisinha de nada, tipo aquele empurrinhozinho de nada, né? Tá atualizando aí conforme passa a semana. Nessa semana, nessa primeira página aqui, continua até primeiro de fevereiro, mas tem uma página aqui que mudou. Esta aqui mudou, essa aqui mudou, agora você pode procurar um lendário aí, ó, cace ou colete uma amostra de qualquer animal lendário pra receber 100 cartuço de munição Dutch até dia 24 de janeiro. Junte-se ao bando para mais prêmios. Você pode criar o seu bando permanente, sem taxas, tá? Até dia 24 de janeiro, tá? Mais exposto aí e ainda vai receber 25 capitales se você fizer uma missão de dinheiro sujo com a galera do seu bando. participa de uma série indicada até dia 31 de janeiro para você, é, com desconto em uma arma de repetição. Então, é isso que veio hoje, né? Hoje, é isto, ó, 1º de fevereiro, que é os mesmos que estavam na semana passada. Este aqui, ó, também permaneceu até 1º de fevereiro. Olha lá, todos para 1º de fevereiro. prepara-se para um ano de novas aventuras até 1º de fevereiro ali. Eles não atualizaram nada aqui. Mas o Prime deu uma atualizada. Benefício do Prime. Benefícios do Prime Game. Resgate prêmios até 14 de fevereiro. Eita nóis, atualizou até 14 de fevereiro, velho. Sacanagem, hein, Rockstar, Rockstar, Rockstar. Hashtag Salve Hard Dead. Até 14 de fevereiro, você receberá um prêmio para adquirir gratuitamente um par de calças seleto e uma oferta de 30% de desconto em um novo Puro Sangue Árabe. Então, as novidades da semana é essa. Estamos hoje, dia 19 do 1, 19 de janeiro, trazendo a novidade de semana aí, que vai até dia 24 de janeiro. Obrigado a todos. Play on Play. Tamo junto sempre. Valeu!